Nesse dia abençoado, Senhor das nossas vidas Estenda suas mãos sobre nós Pedimos humildemente, se faça presente Revele a nós sua face, Senhor Vem mostrar como é, não sente medo nem dor Arrancar a tristeza, mostrar seu amor Temos sede de Ti, vem Senhor nos tocar Com Sua graça e poder, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Nesse dia abençoado, Senhor das nossas vidas Estenda suas mãos sobre nós Pedimos humildemente, se faça presente Revele a nós sua face, Senhor Vem mostrar como é, não sente medo nem dor Arrancar a tristeza, mostrar seu amor Temos sede de Ti, vem Senhor nos tocar Com Sua graça e poder, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Vem mostrar como é, não sente medo nem dor Oh, arrancar a tristeza, mostrar seu amor Temos sede de Ti, vem Senhor nos tocar Com Sua graça e poder, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia